O Gerson não sai da presidência da Botafogo S.A. por quê? O cargo do presidente da S.A. é indicado pelo Botafogo Futebol Clube e foi indicado o Gerson. O Gerson é uma pessoa extremamente competente, tanto que ele teve, e acho até que a briga do Barisa com ele é essa, porque a pessoa perde a eleição e quer atacar e o Gerson teve um êxito que ninguém pode negar. Ele subiu o time da Série D para a Série C, ele estava conosco quando subiu da Série C para a Série B, queira ou não, se manteve na Série A1 do Paulista, que a gente sabe a dificuldade, hoje mais ainda a gente sabe o quão difícil é, e com parso recursos. Acho que dentre os presidentes o Gerson é o que pessoalmente tem menos recursos financeiros para poder emprestar ao clube ou fazer. E o Gerson está lá, o Gerson me ajuda muito no trânsito bom que ele tem com outros clubes, com federação, com confederação. Às vezes eu preciso ser um pouco mais duro na negociação, ele mais mole. Então, quando tiver um presidente, um CEO efetivo, contratado no mercado, ele vai sair. E ele já se colocou à disposição. Agora, não é ele sair para o cargo ficar vago, até porque a gente precisa de alguém lá. Até para fazer esse papel de representatividade. As pessoas não... o Adalberto não quer que o Gerson saia, porque o Gerson é o homem de confiança do Adalberto. O Gerson sabe de tudo o que aconteceu na S.A. até o momento. O Gerson já colocou o cargo à disposição e o Adalberto não quer. E aí você está me dizendo, não, não é o Adalberto que não quer, é o Conselho que não quer. Então, quem... o Conselho... Tem decisões que eu ganho, na minha convicção, tem decisões que eu perco. E tem decisões que você coloca o que você acha que as pessoas concordam. Como o Barisa e o Mauá de concordaram com 95% das decisões que a gente tomou durante todo o período que ele estava no Conselho. Então, vamos lá.